E lojistas de vários segmentos do comércio na capital aderiram ao dia livre de impostos. A iniciativa promovida pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas é um protesto contra a alta carga tributária no Brasil. Chance para adquirir produtos até pela metade do preço. Foram mais de 30 horas de espera. O Paulo foi o primeiro da fila e recebeu a senha de abastecimento. Para ele, o desconto não é protagonista na ação da CDL de Belo Horizonte. O recado é que a carga tributária no Brasil precisa diminuir. O desconto de 80 reais que eu vou ter para abastecer, não é só pelo desconto que eu estou aqui, mas também para participar dessa ação promovida pela CDL, que é um protesto contra a alta tributação que é cobrado hoje em nosso país através dos impostos. Quem também chegou cedo foi o Vicente, que mora em Esmeraldas. Ele aguardou para completar o tanque desde as 3 horas da manhã. Após ser o primeiro a abastecer, o destino do dinheiro poupado já é certo. Vai sobrar 26 reais. Por exemplo, hoje dá para me economizar no almoço. Ainda vai sobrar um dinheiro ainda. De acordo com o impostômetro, o brasileiro trabalha em média 149 dias ao ano somente para pagar tributos. Por isso, iniciativas como o Dia Livre de Impostos permitem ao consumidor ver o valor real dos produtos e também economizar na hora de consumir produtos essenciais. O dia 2 de julho representa esses cinco meses que a gente trabalhou somente para pagar impostos, que é um absurdo, né? E a partir de agora a gente pode viver para o nosso dinheiro. E o objetivo da campanha é justamente a conscientização da população sobre essa alta carga tributária e também sobre a falta de retorno desse recurso, né? Porque a gente tem o imposto de país de primeiro mundo e o serviço de país de terceiro mundo. A gente não tem educação de qualidade, a gente não tem saúde de qualidade, não tem segurança. A história se repetiu nesta distribuidora de gás, que vendeu o botijão por 20 reais a menos. A economia feita aqui era outra compra garantida. Já vai para o consumo da carne. A distribuição de senhas foi organizada desde cedo e em poucas horas 200 vendas foram feitas. A ação da CDL também contemplou comércios de diversos segmentos e em alguns casos a economia chegou a ser de mais da metade do valor do produto. São mais de 40 mil empresas no Brasil e aí acho que todo mundo pode entender e participar consumindo de uma maneira mais barata, mas que ajude com a gente nessa conscientização para a gente melhorar o nosso país. Se a população tomasse conta do que ela paga de imposto, principalmente nos serviços essenciais, produtos essenciais, gasolina, gás e diversos outros produtos e serviços também, o governo tem que fazer uma revisão desses impostos. Não é só a empresa, é a população também cobrando esse direito que ela tem. Olha, Pedro, é tão triste, né? Todas as vezes que essa data chega realmente dá aquele aperto no coração, né? O brasileiro paga imposto ao produzir, vender, comprar, em alguns casos até para desfazer de certas mercadorias também. A burocracia é grande, é sentida por todos, principalmente em um período econômico como este, né? Com certeza, viu, Elias? E que situação, né? Não é só na capital, viu? São 1.200 cidades que participaram dessa iniciativa, que é promovida pelas câmaras de dirigentes logistas, né? As CDLs em todo o país. E a gente teve mais de 40 mil estabelecimentos participando, viu, Elias? Em alguns casos, o desconto chega até 70%. Uma iniciativa que gerou longas filas, como a gente viu na reportagem do nosso colega Pedro Rocha agora há pouco, mostrando, por exemplo, nos combustíveis, né? Pessoas que ficaram 30 horas na fila guardando por um preço um pouco mais em conta, para abastecer com esse valor que é bem atrativo, viu, Elias? A gente está falando de um valor, por exemplo, aqui na capital mineira, chegou a ter a gasolina custar R$ 4,85. Gasolina que está próximo dos R$ 8,00 aqui na cidade. E a servente desse preço chamou bastante a atenção dos consumidores, sem dúvida, viu? Tanto é que os postos precisaram distribuir senhas e limitar também esse valor que foi abastecido pelos motoristas para conseguirem lidar com a demanda também, que foi bastante alta, viu, Elias? A gente teve também outros produtos aqui na capital mineira bastante requisitados. É o caso, por exemplo, de carnes em açougues, também é o caso de farmácias, perfumarias que venderam produtos com desconto. E muita gente aproveitou também, Elias, para comprar esses produtos mais baratos para o dia dos namorados, que vem chegando aí. Então, teve gente que se antecipou, aproveitou esse desconto que aconteceu em algumas lojas para tentar fazer esse tipo de compra. Em todo o país, iniciativas como essa aconteceram hoje no Brasil. A gente teve 1.200 cidades participando. Em Goiânia, por exemplo, por lá, um dos grandes atrativos foi uma moto que foi vendida sem impostos, uma moto que custaria R$ 13 mil, chegou a até R$ 7, R$ 6 mil em algumas lojas. Foi uma única moto, não foi em todas as motos, então foi uma espécie de sorteio ali para a pessoa poder comprar esse valor mais em conta. Mas é uma forma de protesto que os lojistas criam e que a população acaba participando para destacar justamente essa questão dos impostos. E essa iniciativa, Elias, com certeza, ela traz à tona uma discussão que é extremamente importante, que é em relação justamente à reforma tributária que é necessária no nosso país. Essa reforma vem sendo debatida, mas de fato não encaminhou ainda da forma que precisa ser encaminhada e está longe de entrar em vigor. Atualmente, a gente tem uma carga tributária, Elias, que incide muito no consumo. Isso afeta diretamente a população mais pobre no país, classe média, classes mais baixas também, viu? Porque essas pessoas que recebem menos, acaba que uma porcentagem maior do salário delas vai para o consumo, para gastos básicos, com alimentação, com roupas, vestuário, com educação, enfim. Então, quanto mais essa pessoa gasta a porcentagem do salário dela, maior é percentualmente também a contribuição de impostos que ela dá ao Estado. E é por isso que a gente tem debatido essa reforma tributária, uma reforma, por exemplo, para taxar grandes fortunas. E quando a gente fala grandes fortunas, vale destacar que não é para você que tem um carro, para você que tem uma casa, não, justamente para pessoas com milhões, bilhões de reais, para que elas tenham uma carga tributária maior que as pessoas mais pobres, o que é, infelizmente, invertido no nosso país atualmente. Outra questão também que a gente fala sobre reforma tributária é justamente sobre a gente ter uma revisão de algumas taxas, alguns impostos que são cobrados, às vezes, repetidamente, enfim. E não é nem demonizar os impostos também, né, Elias? Porque os impostos acabam sendo revertidos em educação, saúde, são importantes, mas precisa ter, de fato, uma revisão para que as pessoas mais pobres deixem de pagar mais impostos que as pessoas que, de fato, têm uma maior condição financeira, Elias. Pois é, Pedro. Na minha visão, essa questão toda de impostos, a questão da reforma tributária, depende mais somente de uma questão. Depende da boa vontade da nossa classe política, que até hoje não colocou para poder andar com esse projeto, para poder deixar realmente a situação menos burocrática, para nós que somos aqui as pessoas que são realmente diretamente ligadas a esse tipo de situação. E, infelizmente, os mais pobres continuam, como você bem disse, sofrendo com essa burocracia, sofrendo com os impostos. E olha que a gente paga muito imposto aí no dia a dia, como você bem disse, em várias áreas que a gente acaba pagando, essas tributações. E aí vem a questão. Até hoje, as estradas não estão interessantes. Nós temos vários problemas em relação à saúde, educação, segurança. Então, realmente, a gente espera que, futuramente, um dia como este possa ser realmente colocado para frente, mas como um sinal de que vencemos essas injustiças. Afinal de contas, um imposto como é, para aqueles que não têm nenhum tipo de benefício, é injustiça, e é injustiça com os mais pobres. Pedro, mais uma vez, muito obrigado.